Quero Paulo Martins, dois, 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 senador Vão de Paulo Martins, dois, 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 senador Quero um senador novo, quero um senador do povo Que defenda a família, que defenda o que acredito Que defenda a vida Quero um senador do povo, quero um senador do povo Quero um Paraná unido, um Paraná descebido Quero um Paulo Martins, um Senador Quero um Paulo Martins, dois, 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 senador Vão de Paulo Martins, dois, 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 senador Quero um Paulo Martins, dois, 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 senador Vão de Paulo Martins, dois, dois, senador Nós, nós, nós Paulo Martins, o novo senador